Boa tarde a todos, deixei eu marcar aqui vocês. Gente, eu acho que ainda tá faltando o pessoal entrar aqui, mandar convite. Deixa eu pegar aqui o link. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Boa tarde pessoal, vou mandar o link aqui lá no zap. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Boa tarde pessoal. Boa tarde. 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 Gente, eu mandei o link lá no zap Boa tarde a todos Esperar mais um pouquinho, né? Ver se o pessoal consegue entrar Boa tarde a todos Que bênção, Deus abençoe, irmã Vamos lá, gente Amém, irmã Vamos lá Eu sempre começo com a introdução de rosas, né? O que são rosas? Rosas, né? Ela vem uma boquinha aqui Isso que é a base da rosa Já vem a boca Vem essa parte do corpo Tá? Essa parte do corpo Eu sou de outubro, tá? Pessoal, eu sou dia 10 de outubro Ó, essa parte do corpo E vem a escala de pétalas, ó Vocês podem ver que elas são escaladas, ó Uma abaixo da outra Uma abaixo da outra Certo? Então vamos lá Eu vou mandar Esse é um risco Sempre na introdução A gente começa com a rosinha Mais fácil Ó Pega o pincel E eu vou começar Se eu querendo Eu posso Aliás O correto Né? Vou pegar aqui, ó Vou fazer ela lilás E eu começo Daqui da base De baixo Para cima Faço a primeira pétala Né? Querendo fazer mais pétalas Eu já faço Mas aí Eu querendo fazer de um em uma Eu faço de um em uma Preenchi O que é que eu vou fazer? Já vou aplicar a sombra Se eu tô com o lilás Eu venho com violeta Né? Uma cor mais Escura Vou pegar aqui o violeta Meu violeta tá água pura, gente Acho que passou do prazo de validade Deixa eu ver se eu encontro o outro Aqui Encontrei Ó E eu venho Colocar a sombra Para separar Essas pétalas Certo? Ó Separar As Pétalas Pétalas Embaixo Da pétala Quando a gente coloca a sombra A gente sempre dá aquela Mexidinha Ó Né? Pra dar aquele Essumado Se eu me aproximo Mais aqui Ó Ela vai ficando mais cavadinha Ó Porque a sombra Vai deixando Mais Fundo Ó Mais Mais fundo Certo? E eu subo Aí falta a luz A luz eu vou colocar com um pouquinho de branco Sempre Sempre que você for trabalhar uma luz Branca Branca É É muito importante Que A tinta ainda esteja fresca Pra que não fique o branco muito forte Então enquanto a tinta Tá fresca Isso Violeta com branco Fica lilás Ó Enquanto a tinta tá fresca Eu venho com um pouquinho de branco Do lado de dentro Ó Fazer um contorno Né? E dá aquela Essumadinha aqui Ó Respeitando Gente E eu subo Fazendo Isso Oi Elisete Subo Fazendo isso Então Rosas Você começa a perceber Que ela não tem Esse segredo Todo Ó Vamos logo dar Profundidade aqui Ó Pega o violeta Vamos dar uma Profundidade aqui Nessa boca Ó E esfumar Sempre que você Colocar profundidade Você Esfuma Ó Olha aí E agora Eu continuo Cada pétala É uma pétala Uma não une Com a outra Boa tarde A todos Olha lá Aí o que a gente Vai fazer Eu vou mandar No grupo Pessoal Tá? Hoje é aula De introdução Mas não se preocupe Que todos os riscos Eu mando Tá bom? Ó Pega o violeta Com calma E eu venho Ó Pé de pétala Né? Você vem Separando Gente Ó Cada pétala É uma Ó Sempre que você Passar Nessa de cima Você olha Aqui a reta Ó Da mesma Reta Dessa É onde você Para a sua sombra Parei aqui Venho nessa Olhei a reta Já paro Aqui Ok? E separa Aqui também Ó A pétala Embaixo Pego aqui Esfumo Olha lá Mais um pouquinho Aqui para separar Né? O pé da pétala Aqui embaixo Ó Perceberam Que elas ficam Separadas? Pego o branco Venho para cá Olha lá Jogo sempre Para dentro Gente, ó Um pouco do excesso Você vai jogando Para dentro Boa, tá? De pessoal, ó Tinta na ponta Venho, ó Venho E passo Por baixo Uma vai por cima Uma vem por baixo Pego o excesso E vou Jogando Para Dentro É Cores de tinta Eu vou mandar Uma lista Iniciante Tá bom? Lá no grupo Vou mandar lá no grupo Olha lá Vamos lá Pego aqui E venho preenchendo Eu vou mandar Tá? Tá, Maria? Não se preocupe Não Eu vou mandar lá no grupo A lista de material Para iniciantes Ó Preencho Preencho Sempre é bom prender um pouco, né, Marileide? Olha lá, Marileide. Aí a gente vem aqui também embaixo dela aqui. Coloca um pouquinho. Aqui também. Coloca um pouco. E puxa o excesso. Para separar essa, dessa. Separando essa, dessa. Então, o que separa uma pétala da outra é justamente, né, a sombra. Um pouquinho do branco. Do lado de dentro. E eu venho seguindo, ó, a pétala. Jogo o excesso para dentro. Pego aqui novamente. Sigo aqui. Sigo. Venho por cima, ó. Jogo o excesso para dentro. Aí a boca. Boquinha. Tinta na ponta. Você vem fazer aqui, ó. Só passar aqui, seguindo também o risco. Não tem tanto segredo. Pego o excesso. E a gente tira. Olha lá. Já está quase pronta aí a nossa rosinha. Ó. Venho aqui. Preencho. Aqui eu já deixei esfumado para fazer a união. Tá vendo? Aqui já está esfumado para fazer a união. Ó. Olha lá. Pronto, gente. Pego aqui mais um pouquinho de tinta. Separando aqui, né? As pétalas por baixo da linha. Ó. Vou colocar aí para você ver bem, ó. Que está por baixo da linha a sombra. E o que é que a gente faz? Sempre que você coloca sombra, você dá uma esfumada. Ó. Né? Então ficou separada, ó. Pétala da outra pétala. E pronto. Tinta na ponta do pincel. Pincel pode ser o número 6, o número 8, tá? Pode ser o pincel pequeno para você não se atrapalhar. Venho. Ó. Tiro sempre o excesso da tinta. Olha lá. Colocar mais um pouquinho. Aqui. Para um lado. Jogo para baixo. Não topa embaixo. Aqui. Para o outro. Não topa embaixo. O que é que a gente faz com o excesso? Joga para baixo. Olha que lindo vai ficando, né, gente? Mais um pouquinho. Para um lado. Virei para o outro. Viro para um lado. Se eu quiser colocar mais, viro para o outro. E aí? Difícil? Pontinha de branco aqui, ó. No cabo do pincel. E está aí uma introdução de rosas. Percebam. Agora vamos estudar a rosa. O que vocês perceberam? Que a rosa é formada de uma camadinha de pétalas subindo, né? Que ela vem fazendo volta. Que uma perna não topa com a outra para não ficar aquela rosa que o pessoal chama de repolho. Não é verdade? Olha lá. Uma vem por baixo, uma vai por cima. Uma por cima, uma por baixo. E faz essa intercalação. O que separa uma da outra é o quê? Sombra. Né? Ó. Sombra aqui. Separando todas as pétalas. Profundidade. Principalmente na boca. E depois a gente vai... Ô Maria, eles lixado é bem melhor. Porque ele já vem ótimo. Quando ele não é lixado, é muito ruim de trabalhar. Porque tem de lixar ele. Ó. Esses assim que vem lixado é uma belezura. Olha lá, gente. Certo? Eu não coloquei folhagem. Porque nas próximas aulas é que a gente vai adentrar melhor rosas com folhagem. Tá? Outros tipos de rosas. Bastante coisa. Só quero que você entenda mais como montar uma rosa básica. Essas aqui são as rosas mais básicas. Certo? Então, gente. Hoje foi só introdução. Tem muita gente ainda perdida. Que não consegue entrar no grupo. Tá bom? Mas... Ó. Tô vendo aqui já uma pessoa. Mas na próxima aula. Ô... Ô... Ô Marileide. Tem um site. Casa da Arte. Os pincéis lá é bem baratinho. Principalmente pra quem mora em capital. Que aí o frete é mais barato. Casa da Arte. O pincel já vem... Oi, dona Maria Geralda. Os pincéis já vêm lixadinho. São quatro reais. Cinco reais. Casa da Arte. Vende... Vende os pincéis ótimo. Olha, o curso de rosas completo é cinquenta reais. Tá bom? O mini curso que foi trinta reais. Tá bom? Gente, vamos ter muita aula. Muita coisa. Pela frente. Gente, hoje só foi mais pra o pessoal iniciante aí que não fez curso ainda comigo. Tá entendendo, né? Como é que entra no grupo. E já pegar uma noção de rosas. Tá bom? Gente, tenha uma tarde abençoada. Deus abençoe a todos. A santa paz de Deus. Deus abençoe a todos.